Música Dia 1º de outubro é o dia da terceira idade, o dia internacional do idoso E vai aí a nossa homenagem do Tony Matias e Dorico Alex A todos os nossos amigos da terceira idade, da melhor idade Parabéns vovô, parabéns vovó, vamos lá Parabéns vovô, parabéns vovô, parabéns vovó, parabéns vovó Vocês merecem ser tratados a pão de ló Vamos lá Parabéns vovô, parabéns vovô, parabéns vovó, parabéns vovó, parabéns vovó Vocês merecem ser tratados a pão de ló Ter o idoso ao nosso lado é uma grande oportunidade de aprendermos com as pessoas Que tanto tem para compartilhar, né? Por isso, a todos os nossos amigos, as pessoas da terceira idade, que os idosos sempre estejam conosco Parabéns pelo seu dia, salve a terceira idade Salve a terceira idade, salve a terceira idade Vejam que turma legal, vejam que alto astral, viva a melhor idade Viva a melhor idade, salve a terceira idade, parabéns Viva a terceira idade, parabéns vovó Viva a terceira idade, parabéns vovó